Bom dia, bom dia pessoal, a gente dormiu aqui no posto do batalhão, pertinho do exército, então a gente dormiu no posto aqui, o posto ele não fica 24 horas, ele fica só até as 10 da noite, mas a gente pediu para a moça aqui, se podia estacionar o carro aqui, e ela falou que podia, a gente pagou ali uma taxinha para tomar banho, e aí a gente tomou banho, e a gente pediu para ficar aqui no posto, eles deixaram, tem espaço enorme, só que é bom você pedir, a gente dormiu aqui, e agora a gente vai à procura do nosso lambari, que é a pesca, que ainda estamos atrás, a gente pegou ontem muito pouco, e agora a gente quer ver se consegue pegar mais, apesar que está frio, nós vamos passar no mercado agora, comprar umas iscas, alguma coisa lá, porque eu acho que o nosso equipamento de pesca está meio embaçado, não sei se estão vendo aí, está tudo enrolado, a gente vai ver se melhora também o nosso equipamento de pesca, não é donada, a gente vai ver se melhora o nosso equipamento de pesca também, está tudo embaçado, tudo enrolado, que cara que vai dar peixe, vai dar lambari, e a gente dormiu aqui, vamos passar no mercado, comprar um equipamento de pesca, que é o nosso também embaçado, e umas iscas, e umas iscas, e vamos pegar o peixe, daqui a pouco nós mostramos para vocês aí, beleza pessoal, segue nós aí, se inscreve no canal, aqui é um lugar bem bom, dá para ficar aqui, só que tem que pedir ali no pessoal do posto. O rio vai pegar um peixe, vamos ver se será que vai dar peixe hoje, será que vai dar lambari? Só tem, né? Ah, estamos aqui, estamos indo à procura do rio aqui agora, meu, pensa no alisé, não, está liso aqui, só as pedras soltas aí, A senhora lá falou que para cá tem o rio, vamos ver se tem peixe, né? O rio tem muitos lugares, não é, Donada? É, agora o peixe também tem, é difícil nós pegarmos. É, estou cozindo pessoal, mais um dia, opa! A gente parou aqui, andamos, andamos já, acho que uns 500 quilômetros já, e nada de peixe, nada, agora achamos o rio, pensa no rio grande, mas quem disse, nós chega perto, olha tudo mato, nós não conseguimos chegar, e eu não quero deixar a Kombi no meio da rua aqui, para nós descer lá, e ali tem um portão ainda, tem um, acho que de uma casa, uma fazenda, alguma coisa, tem um portão, então não dá para a gente descer, e aí desistimos, vamos procurar em outro lugar, é, é o que eu queria ir em outro lugar, vamos ver, vamos para o outro canto, já andamos, estamos desde as 8 da manhã andando, e agora já é quase meio dia, e nós não achamos um lugar para pescar, achamos o rio, mas olha, está cheio, 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 com água suja, vamos para o outro canto, vamos continuar, a nossa saga atrás do lambari continua, vamos descer aqui agora, pegar a BR aí, e andar. Dois mil anos depois, já andou um monte, a gente vai pagar 15 pila por pessoa, porque nós não conseguimos achar nenhum lugar, para nós ter acesso ao pesque lambari, então se nós não pegar nada pessoal, não é por culpa que nós não pagamos, até pagar nós pagamos, de repente a gente está, o peixe não está, hoje está muito frio, mas nós estamos aqui, até agora, está puxando, puxando, que nós não puxou, não puxou ainda, nós estamos na espera, daqui a pouco ele puxa, ela já joga lá, tem que ter uma habilidade, para jogar o anzal, e agora jogou na boca do peixe, quer ver? Nós estamos, aqui é um lugar para vir, ficar o final de semana, não é do nada, tem bastante espaço, bastante churrasquizinho, e aí, bem na beiradinha da BR, da 280, é quem vai para Porto União, nós estamos aqui, e ainda nada, ó, 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 vai, 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 vai pegar, vai pegar, bota o fé, bota o fé que vai, jogamos carne, já jogamos massa, já jogamos o que dera, nada, 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 vamos ver, quem sabe, até mais tarde, a gente mostra o peixinho para vocês, mas por enquanto, nada, vamos, 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 vamos assistindo aí, vamos assistindo, porque nós estamos, à procura do lambari, mas está complicado por enquanto, até daqui a pouco, do nada, nosso peixe é tão grande, ó, ali, tem um bicho querendo roubar nossa, nossa, nossos peixes, joga aí para aí, vamos ver se ela pega aqui, olha aí, joga aí, joga pertinho, joga, 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 olha aí, olha aí, o bicho querendo roubar nosso peixe, já é, agora, agora vai, vai levar nossa garrafa de peixe, e nós aqui pertinho, quando a gente viu, ela estava bem pertinho, é, nós aqui pegando aí, está vendo, nós é parça, da cor da nossa Kombi, quer mais, quer mais, e eu, a nossa Kombi está ali, toda, nem deu tempo, nós estamos aqui pegando peixe, ó, bem do lado aqui da, da ponte, a gente pegou uns peixinhos, estamos aí, do nada, joga o bichinho ali, viu? É, nós temos que cuidar, tem um bicho chegando a roubar nossos peixes, já não está fácil a gente pegar ainda, ele está aí, de olho, um bicudo, tem um bicudo aqui, a do nada já se enrolou todo mundo, a do nada já se enrolou, sempre, né mãe? É que está muito, muito difícil, sempre nós damos uma enrolada, já se pescou tudo, vixi, o bicho quer vir, pegar nossos peixes, tem um bicudo ali, querendo pegar o peixe da gente, não é do nada? Olha lá, ele está vindo, está vindo, o que adianta assim, nós sofrendo para pegar, agora vem um bicudo ali, querendo se intrometer, na nossa pescaria, não é do nada? Já está difícil pegar, fica longe aí, fica longe, agora é mais, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau. Tchau. O que está acontecendo no rio aí, ó? Está virando uma névoa. Como é que é que diz? Olha o que está acontecendo, ó. Está vindo uma nuvem, né? Olha a Donada pegando peixe ali, ó. De novo a Donada pegando. Hoje nós temos um frito, né, Donada? Hoje nós temos. Hoje não é só sete lambaria. Olha os naipe, o tamanho do naipe. Hoje não é só sete lambaria. Ontem foi sete. Hoje já passou. E olha aí como é que está dando, ó. Olha. Está quase fogo no rio, né? Mas aí. Está embaçando tudo. As nuvens já baixaram, hein, Donada? Já tinha visto esse Donada? Nunca tinha visto. Primeira vez. Será que é porque está vindo mais peixe? Eu acho que sim. Agora vem o peixe. Vem de rolo agora. Já está branquendo. Ou jogaram muita detergente aí para cima. Nada a ver. Fumaça. Ah, fumaça. Olha aí, pessoal. Agora. Agora sim tem peixe. Agora pegamos bastante, ó. Ó. Bastante. De uma panelona. De uma panela de peixe. Agora hoje valeu a pena. Daqui a pouco a gente vai degustar eles. A gente vai fritar. Deu uma panelada cheia. Mas olha, não foi fácil. A gente ficou a tarde toda pescando. Achei que não ia dar nada porque estava muito frio. Depois o que... Qual é o segredo do lambarim? Nossa anzol estava errada. Nós estávamos com o anzol errado, muito grande. Outro segredo. Nós não estávamos jogando quireira. Deve ter que jogar quireira na... Ou canjiquinha. Na água. Pronto. Jogamos aquilo ali. O peixe vem que vem e pegamos um monte. Mas o rapaz falou que o anzol nosso estava errado. Tem que ser um anzol bem pequenininho. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri